Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Jesus amava Jerusalém, a sua cidade, porque ele nasceu em Jerusalém. Mas veja, Jerusalém foi a cidade construída pelo rei Davi, o grande rei Davi. Jerusalém é o centro da fé de todo Israel. Jerusalém é onde está o templo, é a imagem da Jerusalém celeste. Como Jesus amou sua cidade, mas não é a cidade, prédios, edifícios, não. O seu povo, a sua gente, os que ali vivem. Mas Jerusalém, com tudo aquilo que era, com seu povo, com sua gente, com seus governantes, com seus chefes, com seus líderes religiosos, não foram capazes de acolher Jesus. Se Jesus veio para apresentar a salvação a partir de Jerusalém, a cidade não o reconheceu, não o desprezou e matou o seu rei, o seu senhor. Veja, o choro de Jesus por Jerusalém é o choro de muitas mães que choram pelos seus filhos. É o choro de muitas mulheres que choram pelos seus casamentos. É o choro de muitos de nós. Quando investimos nossa vida na evangelização, no bem, e aquilo que fazemos muitas vezes nos frustramos, não colhemos os melhores resultados. É nós que somos solidários com o choro de Jesus. É Jesus que é solidário com o choro e com o clamor de muitos de nós. A mãe que sofre, o outro que passa por uma situação difícil na vida, é aquela que sofre porque investiu a sua vida num relacionamento e se frustrou e se desgostou com aquilo lá. Nós não somos os únicos frustrados do mundo, não. A frustração, a decepção, ela também faz parte da vida. Porque aquilo que depende do outro não vai depender somente de mim. A vida a dois, a mulher dá tudo de si, e para não dizer que eu estou olhando só para o lado das mulheres, mas às vezes o homem dá tudo de si, mas se a outra parte não corresponde, o que fazer? A criação dos filhos, os pais dão o melhor de si para criar seus filhos, os filhos crescem, depois tomam outro caminho, o que fazer? Por isso não podemos ter medo ou receio de chorar, lamentar, diante das frustrações que temos na vida. Mas o Jesus que chorou, que se frustrou sobre a sua cidade, porque ela não reconheceu o tempo da visita de Deus, é o choro que também temos que ter quando nós não reconhecemos, nós não acolhemos a visita ou as visitas que Deus faz em nossa vida. E eu digo mais, Jesus foi consolado pelo Pai. Ainda que experimentou, tomou o fé o mais amargo, a amargura da cruz, Ele teve todo o consolo divino. Sejamos consolo, sejamos conforto, sejamos realmente presença de Deus, diante das agonias que muitos enfrentam, diante das circunstâncias da vida que não deram certo. ou que causaram frustração. Deus abençoe você.